Eu vi, eu vi, o corpo contando a história Eu vi, eu vi, o negro atrás da escória Mas vi, 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 o corpo que emerge em glória Pra mim, pra ti O corpo revela a memória E esse é o presente, é o tempo Cabeça ilumina o centro O corpo reflete por dentro Nascido regente fulgor Princípio, orixá, nascimento Cabeça ilumina o centro Patente do conhecimento Da preta fulgor O nome desta pessoa vai ver Eu vi, eu vi, eu vi, o mensageiro com óleo na rua Dançando com a gira de saia à beira da lua Ocum traz a espada na mão, senhor cavaleiro Oxóssi no arco da mata atira o guerreiro Das chagas e curas que trazem o baluaiê As ervas de oçanha na mata desperta poder Pintou o arco-íris no céu, é Oxumaré O arco do seu angorô traz riqueza a sé Justiça e trovão do senhor, cabecele e xangô Yansã é a rainha dos raios, oiá quem chegou Oxum, lava os ouros e busos lá na cachoeira Caboclo que chega de passo, jurema guerreira Axé, Iorubá Axé, vou lhe saudar Axé, pra te falar Na força de Exu ao Oxalá Axé, Iorubá Axé, vou lhe saudar Axé, pra te falar Na força de Exu ao Oxalá Eu vi Exu mensageiro com ógua na rua Dançando com a gira de saia à beira da lua Ogum traz a espada na mão, senhor cavaleiro Oxóssi no arco da mata atira o guerreiro Das chagas e curas que trazem o baluaiê As ervas de oçanha na mata desperta poder Pintou o arco-íris no céu, é Oxumaré O arco do céu andouro, outras riquezas Justiça e trovão do senhor, cabeceira e xangô Yansã é a rainha dos raios, oiá quem chegou Oxum, lava os ouros e busos lá na cachoeira Caboclo que chega de passo, jurema guerreira Axé, Iorubá Axé, vou lhe saudar Axé, pra te falar Na força de Exu ao Oxalá Axé, Iorubá Axé, vou lhe saudar Axé, pra te falar Na força de Exu ao Oxalá O barco nas ondas de Emanjá Presentes à beira da praia Da lana dos rios, vem mamãe, mamãe, mamãe Eba, eba, babá, Oxalá O barco nas ondas de Emanjá Presentes à beira da praia Da lana dos rios, vem mamãe, mamãe Eba, eba, babá, Oxalá Eba, eba, babá, Oxalá Eba, eba, babá, Oxalá O toco é grosso A raiz é funda Procurei a raiz lá no fim do mundo Toco preto no caminho Levante o pé Se a moita mexer, eu quero ver quem é O toco é grosso A raiz é funda Procurei a raiz lá no fim do mundo Toco preto no caminho Levante o pé Se a moita mexer, eu quero ver quem é Eu fui pro mato Recanina Procurar meu enguer Recanina A danada da cobra Recanina Quem mordeu o meu pé Recanina Ai, 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 o meu pé Recanina Ai, meu Deus, o meu pé Recanina Pega logo esse pé Recanina Ai, meu Deus, o meu pé Se me pedir, vou buscar Vou fazer um samba Pra gente samba Samba A minha nova maneira Pra minha nova estação Que vai trazer um dom Um tom, um tom, um tom Pra gente dançar E se esse samba tocar Fazer quebrar as cadeiras Espanta a tristeza Pra lá A minha nova maneira Pra minha linda estação Que vai trazer um dom, um tom Um tom pra gente dançar E que será E que será E que será E que será Se está abaixo, mando um tom acima E cada passo segue a sua rima E na batida dessa despedida E que será, e que será? E que será, e que será? Se está abaixo mando um tom acima E chi será, e chi será? Se me pedir, vou buscar Hoje é dia da rainha, dona dos raios Eu sou filha de Ansan Vem, Aniá Epa, rei, oiá Epa, rei Epa, rei, oiá Epa, rei, Ansan Eu estou sentindo meu corpo Minhas entranhas estão acesas Eu estou viva Eu estou sentindo meu corpo Mas que corpo? Que corpo é esse? O corpo encarnado, rejeitado Corpo que incomoda, que expõe Que destroça, te ameaça Te seduz No fundo, te seduz O corpo que vocês não querem beijar O corpo que não vão acariciar Que corpo? Que corpo é esse? O corpo, movimento, nascimento Transformado, ressurgido Estou movendo o meu corpo Atraindo, seduzindo Destruindo, amarras com o meu sexo Minha libido Movimento, labareda O feitiço Esse corpo sou eu Esse fogo está em nós Íntegras, derretidas Lavas que minam os seus preconceitos Podem questionar Que corpo? Que corpo é esse? Tire a mão do meu corpo Tire a mão do meu sexo Tire a mão do meu nome Que corpo? Que corpo é esse? Esse corpo sou eu Desfaz das minhas vestes Só sente o calor que vem Desce-o na prece Desce os óbios de quem tem Arde-se louca A memória do lembrar Tire a sua roupa Solta a música no ar Deixe o meu corpo possuir você Para me ver em ti Rasgo-me inteira Dentro do teu ser Só para te ver fluir Me derramo só de perceber Teu perfume sobre mim Deixa tudo louco Vem me conceber O calor que vem de ti Que seja livre então Que venha do coração Que seja amor Por onde for Que seja livre então Que venha do coração Que seja amor Pra onde for O calor que vem de ti Deixe o meu corpo Deixe o meu corpo possuir você Para me ver em ti Rasgo-me inteira Dentro do teu ser Só para te ver fluir Me derramo só de perceber Teu perfume sobre mim Deixa tudo louco Deixa tudo louco Vem me conceber O calor que vem de ti Que seja livre então Que venha do coração Que seja amor Pra onde for Que seja livre então Que venha do coração Que venha do coração Que seja amor Pra onde for Juntos Juntos somos Corpo Sexo Sua alma Deixa tudo livre Toma conta Fala, sente, chame Vem gozar Deixa tudo novo Vem transbordar Faz-me livre então Fogo em profusão Fala, sente, chame 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 E ae, 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 e ae Amém. 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 Desse frágil e de ínfimo valor Tão distante e incapaz de ter amor Corpo forma as marcas cicatrizes Numa direção sem diretrizes Faz-se cálido, imperfeito corpo, amor Faz-se cálido, imperfeito corpo, amor Faz-se cálido, imperfeito corpo, amor Faz-se cálido, imperfeito Amém. 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 Pela perfeição Mas não sabes bem Que somos imperfeição Faz-se cálido, imperfeito Corpo, amor 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 Faz-se cálido Corpo, amor Uma vida mágica Em uma história prágica Uma vida mágica Uma vida mágica Devem tidak Faz-se cálido e imperfeito O corpo, amor Faz-se cálido e imperfeito O corpo, amor Faz-se cálido e imperfeito O corpo, amor O corpo, amor Compacto ser Na transparência De poder se permitir experimentar Assim é viver Sem deixar beirar Sem deixar beirar Compacto ser Da irreverência De resistir Político ser Transborda e grita Vomita a sociedade Melhor é viver Melhor é viver Do que esperar Melhor é fazer Do que se acumular Melhor é viver Do que esperar Melhor é fazer E que só observar E ver O trem passar Que só observar E ver O trem passar Compacto ser Compacto ser Da transparência De poder se permitir experimentar Assim é viver Sem deixar beirar Sem deixar beirar Sem deixar beirar Compacto ser Da irreverência De resistir Político ser Desborda e grita Vomita a sociedade Melhor é viver Do que esperar Melhor é fazer Do que se acumular Melhor é viver Do que esperar Melhor é fazer E que só observar O céu O trem passar E que só observar E ver o tempo passar Você só tá pensando em ficar parado Problema é seu, mas se quiser pode colar Vamos pra frente, sempre siga em frente Quebrando correntes, deixando esses tolos pra trás Os tolos são aqueles que nos chamam de tolos também Mas te elogias do passado não convêm Algo que não vai além e fica estagnado Eu vou aprender e insistir pra evoluir Pois somos frágeis, não fico mais no atraso Todo tempo é necessário, já mostra que é tão reestruturado É fato, mas não vou deixar ser consumado Vou mudando minha visão, sigo firme no mundão Correndo esses riscos, com os ricos no cabelo Abri a minha mente, agora eu sinto mais você Abri a minha mente, agora eu sinto mais você Resistência, resistência Mais pura resistência no seu coração Mais pura resistência Resistência, resistência Mais pura resistência no seu coração Mas делатьia depois Existência 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.